Primeiro, a gente vai trabalhar aqui no padrão sextinado, ou seja, 6 notas por tempo. Ele vai ser horizontal, ou seja, eu vou trabalhar da região grave para a região aguda da guitarra em apenas duas cordas, usando a quarta e a terceira corda. E vou utilizar a escala de Mi menor, começando aqui na quarta corda, casa 2. Então, as casas a serem tocadas vão ser as seguintes. Começando aqui da quarta corda na casa 2, você vai ter... Depois você vai subir partindo da quarta casa. Depois você vai ter... Depois você vai ter 7, 9, 10, 7, 9, 11. Depois você vai ter 9, 10, 12, 9, 11, 12. Depois você vai ter 10, 12, 14, 11, 12, 14. Depois você vai ter 12, 14, 16, 12, 14, 16. Depois você vai ter finalizando aqui, 14, 16, 17. 14, 16, 17. Porque você vai ultavar, né? Então, devagar fica. Depois você vai fazer um movimento contrário, voltando. Então, não tem segredo. Aqui é treinar, dentro da posição da mão direita aqui. Abafado, levemente abafado. Movimentos curtos dos dedos aqui da paleta também. E treinar devagar, começar devagar. O legal de trabalhar com essa forma horizontal que eu passei pra vocês aqui é que você trabalha com todas as combinações possíveis, né? Você vai ter essa combinação aqui. Você vai ter essa. Você vai ter essa que você abre os três dedos. Você vai ter essa aqui. Fecha aqui e abre embaixo. Você vai ter essa aqui, inverte, que fecha aqui e fecha embaixo. Enfim, você vai ter todas as combinações possíveis de dedos que você vai encontrar ao longo do braço da guitarra, né? Em todos os desenhos da escala maior. Então, já vai te familiarizando, né? Com esses desenhos. E é um padrão bacana de ser feito também. Beleza? E é um padrão bacana de ser feito também. E é um padrão bacana de ser feito também. Obrigado.